Oi pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Aqui tá tudo bem, graças a Deus! No vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês como que eu lavo minhas roupas brancas, meias, pano de prato, tá bom? Eu vou fazer uma misturinha poderosa aqui. Espero que vocês gostem, vou estar mostrando passo a passo de como eu faço a misturinha, como eu uso a mistura, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos, tá bom? Vamos lá? Vou mostrar o que eu uso. Vai uma barra de sabão vênish, uma barra de sabão de coco e uma barra de sabão azul. Vai também bicarbonato de sódio. Agora eu vou ralar todos aqui nessa raladorzinha velha que eu já uso pra ralar mesmo em uma bacia, tá bom? Tchau! 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 Já ralei a misturinha, ralei os três sabão, o sabão de coco, vênish e o sabão azul, tá bom? Aí, se vocês quiserem dobrar a receita, vocês colocam dois de cada, tá bom? Eu faço esse tanto, mas ela dá pra bastante tempo, viu? Nossa, dá pra bastante tempo. Agora eu vou acrescentar uma medida dessa de bicarbonato de sódio. Eu vou acrescentar mais uma, vou colocar mais uma, não tão cheia, sabe? Fiz a misturinha. Fiz a misturinha e coloquei nesse potinho de sorvete aqui, ó, deu certinho. Sobrou um espacinho ainda. Agora eu vou tá mostrando pra vocês como que eu faço. Eu coloquei um tanto de água fervendo, deixei ferver bastante. Coloquei um tanto que vai dar pra eu lavar três peças de roupa branca, tá bom? E agora eu vou acrescentar duas colheres da mistura. Olha lá, ele vai dissolver. Vai dissolver a misturinha. Cuidado que tá quente a água, então queima. Por isso que eu tô usando essa colher aqui. Ela vai dar uma dissolvida. Agora eu vou colocar as peças de roupa aqui dentro. É uma blusa minha, uma blusa do meu marido e uma blusa do meu filho. E mesma coisa, eu vou usar essa colher aqui pra poder mexer. Senão vai queimar a mão, né? Eu vou deixar aqui. Agora eu deixo ela de molho até ela esfriar. Na hora que ela esfriar um pouco, eu vou esfregar um pouquinho. E depois eu lavo normal. Aí se você quiser colocar na máquina, se for mais roupa, colocar na máquina. Mas como é pouca peça, eu esfrego na mão e já lavo direto e já estendo no varal, tá bom? Então, eu vou deixar aqui.